Será que compensa pagar 5 reais esse chocolate aqui zero açúcar da linha? E bora experimentar juntos? Ó, gente, já tinha experimentado o chocolate da linha. Diminamos que é um chocolate zero açúcar pra quem tá de dieta. Cheirinho assim, perfeito. Ele é bem fininho. Nossa, que cheirinho de leitinho. É, mais ou menos, não, é, leitinho laca. Muito bom. Ó, meu Deus. Muito bom, gente, sério. Nossa, sem palavras. Convença demais. Super, sabe, sim. Vem pouco, vem, né? Mas é um chocolate zero açúcar. Não tem cara de zero. Por ser um chocolate mais leve, não dá pra confundir com aquele da Hershey's, né? Tem outros vários sabores aí, dessa linha de chocolate branco com cupizinhos que é sensacional, não é mesmo? Para mais vídeos longos e curtos, como esse, não deixe de se inscrever e me dar aquele biscoitinho.